Vamos lá para a festa Vamos, raparigas, noção para nós Em nossas cantigas Anda, menina, para a festa Anda, vem daí, vamos lá bailar Porque a festa foi feita, foi feita, foi feita Para a gente gozar Vamos lá para a festa Vamos lá bailar Vamos lá, raparigas, noção para nós Em nossas cantigas Anda, menina, para a festa Anda, vem daí, não te passa rogada Porque a festa sem ti Não presta, não presta, não presta para nada Vamos lá para a festa Vamos lá bailar E a festa foi feita Para a gente gozar Vamos lá, raparigas, vamos lá, raparigas Porque são amores Vamos lá, raparigas, vamos lá, raparigas Vamos lá, raparigas, vamos lá, raparigas E a festa foi feita E a festa foi feita Para a gente gozar Vamos lá, raparigas, vamos lá, raparigas Em mãos lá, raparigas Com saudades, vamos lá, raparigas Vamos lá, raparigas Vamos lá, raparigas Legenda Adriana Zanotto